Alô galera da Youtube, estou aqui de novo, vou gravar mais um vídeo para vocês, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o tradicional pé de moleque, antes de mais nada deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, então vamos lá, a gente vai precisar de meio quilo de massa puba, essa massa puba você encontra ela nas feiras livres da sua cidade, meio quilo de massa puba, vamos usar duas colheres de sopa de leite em pó, dois ovos, açúcar a gosto, margarina, um pouquinho de fermento em pó, 250 ml de água ou uma xícara de água, aqui dá uma xícara de água, viu, e vou lembrar para vocês, o coco é uma banda de coco do pequeno, é porque eu comprei o coco e veio o pôde, veja, aí por isso que eu estou usando só esse pouquinho, porque esse pouquinho aqui eu tinha no congelador, bom, aí eu não vou deixar de fazer o pé de moleque, porque o coco estava podre, né, aí eu, o coco estava podre, mas é um coco pequeno, meia banda você usa, então vamos lá, você começa por o ovo, dois ovos, esse é de galinha de capoeira, mas pode ser o de granja, não tem problema, viu, deixa eu dar uma mexidinha, aí você coloca, vamos passar no liquidificador o leite, o coco, vamos passar no liquidificador com a água, você coloca o coco e a água, 250 ml ou uma xícara de água, vamos triturar aqui, olha aqui, aqui só tem o ovo por enquanto, aí já passei o coco no liquidificador, aí eu esqueci de falar para vocês, a gente também vai precisar da palha, da palha de bananeira, da palha de bananeira, pronto, aí você vai colocando um pouco do coco passado no liquidificador, né, você vai mexer, aí você coloca o leite, duas colheres, duas colheres sopa de leite em pó, aí você vai misturando, aí você coloca o açúcar a gosto, né, você bota o tanto que você quer, eu vou começar com uma, duas, três, três colheres de sopa, depois eu vejo se tá bom de açúcar, porque o açúcar é a gosto, aí você coloca duas colheres de margarina, olha, duas colheres de sopa de margarina, aí você mistura, mistura bem, eu vou continuar misturando aqui, porque tem que misturar bem, aí você vê, você vai misturando bem, aí você põe mais um pouco, vai misturando, daqui a pouco eu volto, pronto, minha gente, misturei, aí olha a consistência, que tem que ficar, tá vendo, aí eu usei seis colheres de açúcar, ficou bom do jeito que eu gosto, mas açúcar é a gosto, e o coco ralado ainda sobrou um pouquinho, tá vendo, sobrou um pouquinho, aí pra terminar, eu vou colocar uma pitadinha de sal, só pra realçar o sabor, uma pitadinha de sal, e olha, um pouquinho de fermento, essa colher que eu tô usando é de sobremesa, um pouquinho de fermento, aí você mistura, e vamos vir pro fogo, vamos vir pro fogo, aí você liga o fogo, né, deixa a sua assadeira aquecer um pouco, você deixa a sua assadeira, aí vamos colocar a massa, né, o pé de moleque, aí você coloca o tanto que você, deixa eu deixar aquecer um pouquinho aqui, pronto, esse tamanho aqui, ó, tá bom, aí você deixa aqui aquecer um pouco, você ajeita assim, ó, aí põe outra folha por cima, assim, e vai esperar assar, aí daqui eu mostro pra vocês, o tempo que você tem que deixar pra, pra poder você virar, bem, gente, olha, o ponto dele, de virar o pé de moleque, é esse aqui, veja, quando vocês levantar um pouquinho assim, aí vê que tá douradinho aqui embaixo, aí você olha, vê que tá douradinho, aí você vira pra assar o outro lado, vou virar com isso aqui, é um pouquinho difícil de virar, mas você vira rápido assim, ó, caiu um pouquinho aqui assim, mas é porque o primeiro, ó, caiu um pouquinho aqui, é porque o primeiro é difícil de virar mesmo, mas não tem problema não, é só você botar aqui, ó, e deixa eu limpar aqui, né, que é a virada, vamos tentar virar outro melhor, né, essa não deu muito boa não, mas não tem problema não, ó, tive um pouco de dificuldade de virar, mas consegui, tá vendo, aí você vai deixar assar o outro lado, daqui a pouco eu volto, bem, gente, aí você tira essa palhinha aqui, e olha, já tá douradinho, aí você levanta aqui pra ver se já, deixa eu levantar desse lado pra vocês verem, você levanta aqui, peraí, levanta, aí vê que já tá douradinho, aí você vai e tira, vou tirar, né, aí agora eu vou fazer outro, pra vocês verem aqui, vamos ver se dessa vez eu consigo virar, né, sem derramar, vou botar a palha aqui, mas tem nada não, gente, se a pessoa virar e errar um pouquinho, tem nada não, então, a gente vai tentando até pegar a prática, até conseguir virar, né, sem derramar, pronto, tá vendo, eu já tô colocando o outro, vamos ver se dessa vez eu consigo, né, que a primeira não foi muito boa não, mas, mas valeu, aí você coloca uma folha em cima, ó, ó, você coloca uma folha em cima, e é só esperar, tá, né, daqui a pouco eu volto, bem, gente, esse é o segundo, aí você levanta aqui pra olhar se tá douradinho, aí vamos agora virar, né, vamos virar esse, vamos ver se agora dá certo, eu acho que foi porque eu virei muito rápido aquele, gente, porque se derramou, vocês não precisam virar muito rápido, não, tá, e vocês colocam menos massa, que fica melhor de virar e de assar, o próximo eu vou colocar menos massa, que eu acho que eu tô colocando muita massa, por isso que tá tendo um pouquinho, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade, mas dessa vez não derramou, aí vocês é só colocar menos massa, daqui a pouco eu volto. Bem, gente, terminei de assar os pés de moleque, aí vejo aqui o tanto que rendeu, ficaram muito bom, aí vamos ver se ficou bom, né, vou tirar um pedacinho aqui, você deixa esfriar um pouco. Hum, ficou muito bom. É só você fazer um cafezinho e aproveitar os pés de moleque. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!